Boa noite, vamos tratar três assuntos de grande relevância para a cidade. A importante visita do ministro do esporte Araraquara, a vistoria que fizemos as obras do assentamento Bela Vista e o andamento das melhorias no teatro municipal. Pode colocar, por favor, os slides. Recebemos, na quarta-feira, dia 28, o ministro do esporte André Fufuca, que participou de duas atividades da cidade. A primeira, ele se reuniu com esportistas e lideranças da cidade e região e depois participou da entrega das obras de revitalização da área de lazer do Jardim e da Iá. Em nossa avaliação, Araraquara voltou ao mapa do Brasil após a eleição do presidente Lula. Vários ministros já nos visitaram, prestando solidariedade em momentos difíceis e encaminhamento em recursos para a nossa cidade. O próprio presidente Lula já esteve aqui demonstrando o seu carinho pelo nosso povo. Em sua fala, o ministro destacou que o conjunto de políticas públicas e esportivas da cidade é um modelo que deveria ser seguido em todo o país e disse que Araraquara é uma cidade que é exemplo de esporte para o Brasil. Foi a satisfação receber o ministro. Próximo slide, por favor. Fomos junto com o prefeito Edinho ao assentamento Bela Vista para vistoriar as obras de pavimentação, as obras de pavimentação da via principal, um sonho dos moradores da Agrovila. Vimos que o serviço está bem adiantado e vimos também a felicidade dos moradores. É muito satisfatório conseguir atender as demandas do povo e essa é mais uma obra que os moradores escolheram no orçamento participativo. Estamos melhorando a qualidade de vida da população do assentamento. Essa pavimentação ecológica é mais um passo. Conseguimos dar nomes às ruas, a escola do campo ficou linda com a reforma, a creche, o posto de saúde também vai ser reformado e, em breve, teremos a padoca do Bela Vista. E a população merece essa atenção do poder público. Próxima imagem, por favor. Outra notícia, vereador Gerso, é a modernização do teatro municipal. Está entrando na fase final de execução. É uma obra muito grande e o nosso teatro está ficando perfeito. O teatro, administração, gestão é igual a nossa casa. Quem, vereador Boi, você vai fazer uma creche que está precisando ou você vai investir no teatro? É igual a nossa casa. Então, você vai fazendo aos poucos. Vai fazendo aos poucos. Porque o teatro, viu, vereador Marcos Garrido, estava caindo. Teve que fazer novo teatro. Novo teatro. É uma ótima notícia que a modernização do teatro municipal está entrando na fase final de execução. É uma obra muito importante e grande. O nosso teatro está ficando perfeito. Tudo novo, tudo bem cuidado, desde a parte estrutural até revestimento acústico, revestimento acústico, iluminação, parte externa, enfim, tudo novinho. Araraquara faz jus a esse investimento em cultura, viu, vereador João? João. E detalhe, um grande detalhe, viu, vereador Rafael de Ângeles. O prefeito Edinho afirmou que em abril vamos entregar o teatro completamente novo ao povo. Vou repetir. O prefeito Edinho afirmou que em abril vamos entregar um teatro completamente novo ao povo. Continuamos cuidando da cidade. Muito obrigado. O prefeito Edinho afirmou que em abril vamos entregar um teatro completamente novo ao povo. O prefeito Edinho afirmou que em abril vamos entregar um teatro completamente novo ao povo. O prefeito Edinho afirmou que em abril vamos entregar um teatro completamente novo ao povo. O prefeito Edinho afirmou que em abril vamos entregar um teatro completamente novo ao povo.